Música Oi, amor, sei que não devia te falar assim Se te magoei nem te esquecer Esse meu jeito já tem bem mudado É fácil exercer Oi, amor, sei que não devia te falar assim Se te magoei nem te esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar O passei nesse assinio É que meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não se disse nada por você Eu não ligaria, pode ser Sabe, amor, confio em seu amor, combina sim Eu confio em você, confio em mim Se eu tenho medo de te impedir É que meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser Segura a roça no ar Segura a roça no ar Só tenho medo de se perder Só tenho medo que te roga em mim É que meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser Se eu não ligaria, pode ser Eu surpreço, mas estou ruim de mim Olha, amor Sei que não devia te falar assim Se eu te magoei nem te esquecer E se meu jeito eu já me peguei o dar Com paciência eu chego lá Olha, amor Sei que não devia te falar assim Se eu te magoei nem te esquecer E se meu jeito eu já me peguei o dar Com paciência eu chego lá É que meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser Sabe, amor Confia-se, amor Confia-se, amor Confia-se Eu confio em você Confio em mim Só tenho medo que te roga em mim Eu fiz meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser Eu fiz meu coração tem medo de se perder Enfim Só tenho medo que te roga em mim É que meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser É que meu coração tem medo de se perder Eu brinco a paz em coisas que não pode ser Se eu não sentisse nada por você Eu não ligaria, pode ser Já não sei se o que isto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar Esse meu coração Não sei se eu sinto saudade Não precisa, não sinto verdade Será amor ou será paixão Não sei se eu sinto saudade Não precisa, não sinto verdade Será amor ou será paixão Não sei se eu sinto saudade Não sei se eu sinto saudade Não sei se eu sinto saudade Novo de ciúme eu ver você falar com outro alguém Eu como ignoro esta situação que me faz bem É que eu pergunto novamente no meu coração Será amor ou será paixão Eu como criticar Não sei se eu sinto saudade 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 Eu como ignoro esta situação que me faz bem É com o que é, pergunto novamente pro meu coração Será amor, será paixão Morro de ciúme, eu ver vou se falar com outro alguém Por favor, eu ignoro esta situação, não me faz bem É com o que é, pergunto novamente pro meu coração Será amor, será amor, será amor Será paixão Será amor, será paixão Será amor, será paixão Eu não sei se o que sinto é amor Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração Não sei se o que é, pergunto novamente pro meu coração Será amor, será paixão Morro de ciúme, eu ver vou se falar com outro alguém É com o que é, pergunto novamente pro meu coração É com o que é, pergunto novamente pro meu coração Será amor, será amor Será amor, será paixão Será amor, será paixão Ignoro essa situação, me faz bem Pergunto e repergunto novamente no meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme, eu ver você falar com outro alguém Por como ignoro esta situação, me faz bem Pergunto e repergunto novamente no meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme, eu ver você falar com outro alguém Por como ignoro esta situação, me faz bem Pergunto e repergunto novamente no meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Morro de ciúme, eu ver você falar com outro alguém Todo mundo te esperando, e não sei até quando vou ter que esperar Eu já não entendo mais, o primeiro dia de ti do tempo passar Você está na minha mente, mas até de você sempre eu vou parar E quando eu lembro de você, não sei o que bater para você voltar Por que tu não apagou, se tá me esperando eu também estou Eu estou sofrendo tanto, você não pode comer de a minha dor Por que mandou eu ir embora, sabendo que eu gosto muito de você Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Todo mundo te esperando, e não sei até quando vou ter que esperar Eu já não entendo mais, o primeiro dia de ti do tempo passar Você está na minha mente, mas até de você sempre eu vou parar E quando eu lembro de você, não sei o que bater para você voltar O túnel não apagou, se tá me esperando eu também estou Eu estou sofrendo tanto, você não sabe como é que a minha dor Por que mandou eu ir embora, sabendo que eu gosto muito de você Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Todo mundo te esperando, e não sei até quando vou ter que esperar Eu já não entendo mais, o primeiro dia de ti do tempo passar Você está na minha mente, mas até de você sempre eu vou parar E quando eu lembro de você, não sei o que bater para você voltar O túnel não apagou, se tá me esperando eu também estou Eu estou sofrendo tanto, você não sabe como é que a minha dor Por que mandou eu ir embora, sabendo que eu gosto muito de você Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Mas quando a gente ama e tem ciúme, um dia se separa e vai se arrepender Busca a gente, homem, tem silva, mantinha-se a fora e vai Carlinhos, bandeira, puxando fora Coisa boa, menino Arrocha Pego um beijo de pão, vou pra uma vaquitada Quero ver cada de boi, quero ver a mulherada Quero uma menina que me queira, como eu tô Que pra pôr com o sertão e me abrindo, senhor Pego um beijo de pão, vou pra uma vaquitada Quero ver cada de boi, quero ver a mulherada Quero uma menina que me queira, como eu tô Que pra pôr com o sertão e me abrindo, senhor Que pra pôr com o sertão e me abrindo, senhor Com meu apoio, meu grito e minha lenta Que pra pôr com o queijada do sertão Me acordei no poteiro, porque vem do coração Oh, porque vem do coração Ah, vai dar sem contigo, não Não tem atado que eu gosto de porró Vaquitada e mulher, não tem coisa melhor Oh, porque vem do coração Ah, vai dar sem contigo, não Não tem atado que eu gosto de porró Vaquitada e mulher, não tem coisa melhor Oh, porque vem do coração Pego um beijo de pão, vou pra uma vaquitada Quero ver cada de boi, quero ver a mulherada Quero uma menina que me queira, como eu tô Que pra pôr com o sertão e me abrindo, senhor Pego um beijo de pão, vou pra uma vaquitada Quero ver cada de boi, quero ver a mulherada Quero uma menina que me queira, como eu tô Que pra pôr com o sertão e me abrindo, senhor Só que eu vou dar um paraíso pra dar a dor O meu apoio é muito de alerta Mas todo dia tem que já dançar tão Me cantar mais o que eu tenho Porque vem de coração Porque vem de coração Ah, faz assim comigo não Não tem a tarde que eu vou te ver com a mão Vai cantar aí mulher e não tem coisa melhor Porque vem de coração Ah, faz assim comigo não Não tem a tarde que eu vou te ver com a mão Vai cantar aí mulher e não tem coisa melhor Carlinhos, bandeira e a banda Sua som Pega um beijo de pão, vou pra uma vaquejada Quero ter queda de boi, quero ver a mulherada Quero uma menina que me queira, como a dor Joga pouco no sertão e me adora esse senhor Pega um beijo de pão, vou pra uma vaquejada Quero ter queda de boi, quero ver a mulherada Quero uma menina que me queira, como o sol Joga pouco no sertão e me adora esse senhor Vai tomar jato para espantar a dor O meu apoio é um grande alerda Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Você já sabe que eu gosto de forró, mas que já vai mulher e não tem coisa melhor Por favor, minha doce inspiração Por favor, vestir no meu coração Por favor, minha doce inspiração Minha natureza eu vejo em você Para o traço e raízes contigo eu quero viver É você de fantasia, estou presente no dia a dia Um sentimento louco e forte me prende a você Quero te protetocar, como um socorretor Quero te protetocar, como um beijo no beijador Quero te protetocar, como um socorretor Quero te protetocar, como um beijo no beijador Amor, amor, vestir no meu coração Amor, amor, minha doce inspiração Amor, amor, vestir no meu coração Amor, amor, minha doce inspiração Minha natureza eu vejo em você Para o traço e raízes contigo eu quero viver É você de fantasia, estou presente no dia a dia Um sentimento louco e forte me prende a você Quero te protetocar, como um socorretor Amor, amor, brinde do meu coração Amor, amor, minha doce inspiração Amor, amor, brinde do meu coração Amor, amor, minha doce inspiração Amor, amor, brinde do meu coração Amor, amor, brinde do meu coração Quero te poder tocar como seu cobertor Quero te poder beijar como beijão beijador Amor, amor, brinde do meu coração Amor, amor, minha doce inspiração Amor, amor, brinde do meu coração Amor, amor, brinde do meu coração Eu estive pensando muito em você Fico sonhando te acertei Pra ser meu corpo e é tudo meu E com certeza será tudo teu Diferente do que sonhou Mas tudo melhor do que pensou No meu corpo, tudo é emoção Troca o tempo, dedicação O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão meu Sai de mim pra encontrar o seu Vem no meu calor Que é destino a reimar Vem pra minha rede Eu vou te garançar Vem que eu te mostro Nascer igual no chão Depois a gente se ama E vai chutar de um lençol Vem no meu calor Que é destino a reimar Vem pra minha rede Vem que eu te mostro Nascer igual no chão Depois a gente se ama E vai chutar de um lençol Eu faço o lençol Eu faço o lençol O meu eu já não é tão bem, sai de vida em contato Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem pra minha rede, eu vou te balançar Vem que eu te mostro, não sei o ponto só Depois a gente se ama, debaixo de um lençol Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem pra minha rede, eu vou te balançar Vem, minha camoa, que eu te mostro, não sei o ponto só Depois a gente se ama, debaixo de um lençol É um sucesso, mas três foi isso Eu sempre pensado em você, eu tenho sonhando te acertei Você levantou o que é tudo meu, minha certeza será do teu Diferente do que sonhou, quase foi melhor do que pensou Tudo, 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 tudo é emoção, toca tempo, dedicação O meu eu já não é tão bem, sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão bem, sai de mim pra encontrar o seu Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Diferente do que sonhou, quase foi melhor do que pensou Do meu mundo, tudo é emoção, toca tempo, dedicação O meu eu já não é tão bem, sai de mim pra encontrar o seu O meu eu já não é tão bem, sai de mim pra encontrar o seu Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem pra minha rede, eu vou te balançar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Depois a gente se ama, debaixo de um lençol Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Vem, minha camoa, que eu te sinto a arremar Depois a gente se ama, debaixo de um lençol Ô, polisabu, menino, a rocha nova e a banda, super som Policotava quando está em escondeira, me chamava de peteira pra foto de escondido Me deu pra vontade de chorar, comecei a dar a reza, mas eu comendo o indivíduo O fato era de ver a parede, me beijanei a via, resgatou o arreciso Mas veja o que foi que aconteceu, oleme, 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 oleme Eu ligo pensou no bolizo Era uma escada brincando de almeia, era uma escada e nem para descuidência Era uma escada brincando de casinha, foi andando com a parede, tudo parede, tudo cristianção Era uma escada brincando de almeia, era uma escada brincando de almeia E você do lenço, eu não estava brincando de casinha Quando eu tô com o bari, tudo, bari, tudo foi o seu sol E tá bom demais, menino E vamos, chega! Vou lhe botar uma coisa estranha, que mudei Pensei como é penteira, foi bato de escondido Me deu pra botar de me chorar Comecei na sua reza, só com medo dos inimigos O tatu era que veio a parede, fez a ver a minha Ele valeu meu prague e ciço A imensão que foi que aconteceu O alemio, o alemio, o alemio, o alemio E começou o brilhismo Era o escravo, brincando de alminha Era o escravo, me banche do lençom Era o escravo, brincando de casinha Quando eu tô com o bari, tudo, bari, tudo foi o seu sol Era o escravo, brincando de alminha Era o escravo, me banche do lençom Era o escravo, brincando de casinha Quando eu tô com o bari, tudo, bari, tudo foi o seu sol Oh, bicho, mué, farrói Todo mundo chate, ó Por enquanto, quando estranho, escutei Na peça, como a peteia, foi padrão escondido Me deu pra botar de me chorar Quando eu tô com o bari, tudo, bari, tudo foi o seu sol Era o escravo, brincando de alminha Era o escravo, me banche do lençom Era o escravo, brincando de casinha Era o escravo, me banche do pali, tudo, bari, tudo foi o seu sol Oi menina, pimenta, você carinho Estou sozinho, preciso do seu amor Estou sentindo o coração bater no peito Quero o seu feijão, quero o seu sabor Oi menina, pimenta, você carinho Estou sozinho, preciso do seu amor Estou sentindo o coração bater no peito Quero o seu feijão, quero o seu sabor Quero o homem verdadeiro, passar a noite inteira Queima, não tem o calor Eu quero uma menina para me chamar de amor Oi menina, pimenta, você carinho Estou sozinho, preciso do seu amor Estou sentindo o coração bater no peito Quero o seu feijão, quero o seu sabor Oi menina, pimenta, você carinho Estou sozinho, preciso do seu amor Estou sentindo o coração bater no peito Quero o seu feijão, quero o seu sabor Oi menina, pimenta, você carinho Muito utan, pimenta, você carinho Estou sozinho, preciso do seu amor Estou sentindo o coração bater no peito Quero o seu peito, quero o sinto do seu sabor Eu me pedindo alimentar o seu carinho E eu faço e eu faço e eu faço e eu faço o seu amor E eu faço sentido o coração para o meu peito Quero o seu peito, quero o sinto do seu sabor Quero o amor verdadeiro, passado que vira Queimado pelo calor Eu quero uma menina para me chamar de amor Eu quero uma menina para me chamar de amor Eu me pedindo alimentar o seu carinho E eu faço e eu faço e eu faço e eu faço o seu amor E eu faço sentido o coração para o meu peito Quero o seu pente, quero o seu sabor O menino vai me dar o seu carinho Sozinho, preciso do seu amor Estou sentindo o coração, descobrophendo o peito Quero o seu pente, quero o seu sabor É o corral balançado e o menino do outro O menino também dá o seu carinho Estou sozinho que eu sinto o seu amor Estou sentindo o coração do meu peito Quero ser ouvido, quero ser o seu sabor O menino também dá o seu carinho Estou sozinho que eu sinto o seu amor Estou sentindo o coração do meu peito Quero ser ouvido, quero ser o seu sabor Quero amor e verdadeiro Passar o que ter aqui pra não ter um calor Eu quero uma menina para me chamar de amor Eu quero uma menina para me chamar de amor O menino também dá o seu carinho Estou sozinho que eu sinto o seu amor Estou sentindo o coração do meu peito Quero ser ouvido, quero ser o seu sabor O menino também dá o seu carinho Estou sozinho que eu sinto o seu amor Estou sentindo o coração do meu peito Quero ser ouvido, quero ser o seu sabor O menino também dá o seu carinho Estou sozinho que eu sinto o seu sabor Estou sentindo o coração do meu peito Quero ser ouvido, quero ser ouvido, quero ser o seu sabor Foi bem-vindo até me dar o seu carinho Visto o sazinho, eu sinto o seu amor Visto o sinto e no coração batendo o peito Quero o seu peito, quero o seu sabor Seguro! Música Música Tô apaixonado, lhe dançando, quero o que não fica do teu lado Música 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 Música